Então vamos lá gente, pra você que tá perdido aí, que não assistiu nenhum dos nossos vídeos explicando como é que faz pra anexar o documento, como é que faz o passo a passo da inscrição, lá no vídeo anterior, no passo a passo da inscrição, eu tinha explicado como faz isso, mas vai um vídeo aí pra quem tá na última hora, na correria, naquela loucura. Vamos lá, Sebrasp, tá? Você vai entrar, ó, sebrasp.org.br Aqui de cara já tem, ó, página de acompanhamento. Você vai clicar aqui, entrar com seu login e senha, tá? Você vai entrar com seu CPF ou senha aqui, tá? Ou então, você pode vir em subprograma, se você quiser, Paso NB, subprograma, e também aqui vai ter página de acompanhamento. Clicou aqui, vai cair naquela tela que eu mostrei pra vocês. Você vai entrar com seu CPF e sua senha, e aí você vai cair aqui, ó, você vai cair nessa página aqui, que é a página de acompanhamento, tá? Ou, às vezes, vai aparecer em outra tela que vai aparecer, assim, concursos inscritos. Você clica lá em concursos inscritos e vai cair aqui, tá? E aí, o que você faz? Quando entrar aqui, tem o item 2, ó, o upload de documentação. Tá, ó, o upload de documentação. Quando você clica aqui, vai aparecer essa telinha aqui, ó, e aí pra você escolher o arquivo, certo? Quando você for escolher o arquivo, dependendo de como você fez a inscrição, você vai ter que escolher, você vai ter que identificar esse documento é pra quê, tá? É pro decreto Cade Único, ou então pra lei 5696, ou pro decreto 12.000, não sei o que lá, ou então pra concorrer na cota de escola pública. Então, você vai ter que especificar esse documento é pra quê? É pra comprovar renda, é pra comprovar escolaridade, aí você marca o que é e faz o upload do seu documento. Se você estiver fazendo a inscrição pelo celular, você vai ter que estar com essas fotos todas já no celular, na memória do celular, pra buscar lá da galeria, né? Se você estiver fazendo no computador e tiver tirado as fotos pelo celular, você vai ter que transferir tudo pro computador, manda tudo pro seu e-mail, baixa no computador e faz o upload aqui, tá? Lembrando que tem uma limitação de 1 MB de tamanho, então, cuidado, tem que ser imagem, JPEG ou PNG, e tem que ter 1 MB, não pode ser muito grande, tem que ser menor que 1 MB, tá? Tem que ser um tamanho pequeno, você tem que compactar a imagem. Eu já expliquei o macete, que é só mandar via WhatsApp e pedir pra alguém te mandar de volta, que ela já perde muito a qualidade, já fica o tamanho ideal pra poder fazer o upload, beleza? Então é assim que você manda a documentação, tá? E uma outra pergunta que sempre as pessoas veem, eu já gravei um vídeo perguntando, é inscrição não efetivada, guardando confirmação bancária, não homologada. Esse aqui tem um vídeo explicando sobre isso aí, tá? Dá uma procurada aqui, acho que o terceiro vídeo anterior a esse aqui vai estar explicando esse detalhe, mas eu devo colocar ele aqui embaixo, na descrição do vídeo, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então, boa sorte aí! Tchau!